Corre Batman! Você me pega garoto! Corre! Você realmente gosta muito dessas garotas de anime? Ah, primeiramente você não entende de nada mamãe. Eles se chamam free boys e são melhores do que qualquer mulher. Sem contar que mulheres não significam nada para mim. O conceito de adorar um homem vestido de mulher sem perder sua machucidade é muito mais atraente do que ficar super estimando peito segunda. Mas pode ser tranquilo mamãe. Eu dei o google e descobri que é só 2,19% gay. Então eu ainda sou hétero e não estou envolvido com nada de LGBT. O que é isso? É um meme de fanboy, Batman! Eu? Eu não entendo. O que é que você não entende? Porque, caralho, você vai gostar de um cara vestido de mulher. Isso não te faz gay, caralho? Faz sentido. Ah, mas faz sentido sim. Veja, Batman. Os fanboys são desenhados com a aparência de uma bela garota de coxas grossas. Portanto, se sentir atraído por um não te faz gay. Além do mais, está comprovado que são superiores as mulheres em diversos aspectos. Comprovado por quem? Você só pode estar de sacanagem. Batman, aceite que os fanboys são superiores as mulheres. Não só porque por baixo desta bela moça você pode encontrar um amigo, mas também porque você pode fazer *** com um sem risco de engravidá-lo. Eles são muito melhores. Eles sabem de cheat post. Eles podem fazer cosplay das suas waifus. Eles sabem jogar futebol. Eles vão rir das suas piadas, Batman. O que é que futebol tem a ver com isso? A maioria dos fanboys são argentinos, Batman. 10% dos homens lá são fanboys. Não é difícil de entender. Além do mais, pensa comigo. Acompanhe o raciocínio. Você tem todos os benefícios de uma noiva. E todos os benefícios de ter um amigo. Tudo ao mesmo tempo. Dá pra *** jogar um FIFA. Sem mencionar que não tem a TPM. Não tem um período que ela fica sangrando pela moça. A única coisa que eu entendo aqui é que você nunca teve afeto feminino. Então você projeta suas frustrações. Sentindo tesão por homens que se vestem de mulher. Pensando que esses homens não vão te rejeitar. Como as mulheres se rejeitaram durante sua vida. Por você ser uma pessoa desagradável. Batman é o único que projeta frustrações em você. Vestindo garotinhos de bailarinas por *** durante a noite. FUDE DO FU DA POTA! EU VÃO LE PEGAR! VOCÊ TÁ FUDE DO! EU VÃO LE PEGAR! A FEDER APARIGA! EU VAPARIA! WARAI! EU VII! A FAFULHA besch VOCÊNIN?! EU VEMOS Entrou A BAD